Estamos aqui mais um Conversando com Especialistas, mais uma vez o segundo programa em chave de ouro. A gente está aqui com o Luciano Sartre e a Bettina Von Starr. Eu vou começar pela Bettina. O tema de hoje é o Censo EAD BR 2015. Está aqui o livro, a gente vai mostrar algumas outras vezes. O vídeo é 360, então você pode navegar com o mouse, com o dedo, se você estiver no tablet, smartphone. Então vamos lá. A Bettina Von Starr, ela é coordenadora técnica do Censo EAD. Ela é doutora de linguística aplicada. Ela tem 15 anos de EAD. Sabe tudo, sabe tudo. Tem livros publicados, é palestrante, atua na adoção de tecnologias educacionais. Ela acredita na EAD como um instrumento de democratização da educação. Mais perfeito que possível. E do meu lado aqui, do lado da Bettina, uma lenda viva da EAD, o Luciano Sartre, que ele é diretor da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Ele é PhD em Administração pela USP e ele também é diretor de EAD da Rede Metodista de Educação. Então, o tema de hoje, mais uma vez mostrando aqui, é o Censo EAD BR 2015. E esse é a primeira série de oito programas que a gente vai fazer. A gente vai contar sobre o Censo EAD devagarzinho. E cada programa, a Bettina vai ter um convidado que vai analisar os dados com a experiência que ele tem. Bom, falei demais. O show é de vocês. Muito obrigada pelo convite, André. É sempre bom conversar sobre o que está acontecendo na área de educação à distância, terem interlocutores ilustres. É muito gostoso poder fazer esse tipo de trabalho. E só com relação ao Censo, já é uma tradição da ABED, já há dez anos que a ABED se preocupa em entender o que está acontecendo na educação à distância no Brasil. O Censo, a gente tenta contabilizar o máximo que consegue em termos de oferta de educação à distância no ensino superior, na educação básica, cursos livres, cursos regulamentados, cursos híbridos, corporativos, tudo isso é contabilizado. Mas a gente sabe que, como é um instrumento de adesão voluntária, a gente nunca consegue contabilizar tudo. Então, existe um foco bastante analítico. Nós queremos entender como a EAD acontece no Brasil. E a surpresa desse ano, que foi muito agradável, foi que nós tivemos um aumento enorme na adesão, mais de 20% de aumento no número de respondentes do Censo, o que revela um interesse pela área, um aumento de participantes, um aumento de alunos. E os nossos números ficaram bem semelhantes ao INEP. Então, a gente está se considerando quase completo em termos de codagem, censitária, e com algumas análises interessantes, que é isso que nós vamos discutir hoje com o professor Sérgio. Que boa notícia, hein? Está ótimo. Não, é só agradecer também a oportunidade ao André, à ABED, à Betina, que fez um trabalho maravilhoso esse ano com o nosso Censo, da ABED, que foi um avanço de qualidade, sem dúvida, você percebe, nessa publicação, um trabalho muito sério. E essa discussão aqui é uma discussão também qualitativa. E ela, eu já percebi que nós vamos debater aqui bastante. Vamos ver a pergunta que ela vai fazer. Então, eu acho que um dos dados que emergiu do Censo, porque nós perguntamos como a EAB é realizada, né? E quais são as preocupações das lideranças em educação à distância, né? Com relação à modalidade. E sem nenhuma hipótese, né? Nós queríamos saber o que que tira o sono de um diretor de educação à distância, né? E não sabíamos se seriam questões mais políticas de regulamentação, questões trabalhistas, né? Ou, né, questões econômicas, cadê os alunos e tudo mais. E o que chamou a atenção foi a preocupação com a inovação. Tanto a inovação tecnológica, quanto a inovação na forma de interagir com os alunos, a inovação administrativa, para administrar essa indústria da educação à distância. E a gente tem o diretor de EAD aqui também, né? Exatamente. Eu vou contar uns bastidores aqui, o senhor é deles, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou contar uns bastidores aqui, o senhor não sabe, eu falo para a Betina, olha, eu vou falar uma coisa aqui que você não está preparada aqui. A Betina, o que que é? O que que é? Eu falei, não, eu vou te contar, você vai saber do ano. Então, tudo, mesmo nós estamos aqui na expectativa aqui que o professor, o diretor Luciano aqui vai falar. Então, mas nós identificamos, e eu fiquei muito feliz com esse resultado, é bom saber que o que tira o sono de pessoas como o professor Carlos, é a inovação. É mais interessante, né, do que regulamentação, ficar dizendo que o governo não ajuda, que o governo não ajuda, isso não tem muita graça. Mas saber que estão pensando em inovação é bacana e outros dados do censo comprovaram isso. Então, quando nós comparamos a oferta de diversidade de conteúdos no ensino à distância e no presencial, nós vimos que a diversidade no à distância é muito maior do que no presencial, inclusive com o dado que os alunos à distância têm mais acesso a livros impressos do que os alunos presenciais. Então, não só em termos de tecnologia. Então, isso ficou bem claro e agora é uma provocação, né, porque sim, inovação é uma coisa que preocupa. Nós sabemos que criatividade e inovação geralmente surge de interação, de troca de ideias, né, de busca pelo ainda desconhecido e agora tem um dado que ficou muito claro também, que as instituições preferem inovar internamente. É dentro de casa que fazem os conteúdos da educação à distância que depois aparecem no presencial, é dentro de casa que investem em tecnologia na educação à distância e depois enriquecem o presencial. E a minha provocação é como que essa inovação pode acontecer dentro de cada casa de educação à distância nesse país. Tá certo. É, você vê só, né, a preocupação com a inovação, porque a educação, você, o manual de Frascate, o manual de Oslo, que define o que é inovação, eles incluíram algumas coisas recentemente e dizem assim, ó, você pode ter quatro tipos de inovação, a inovação de produto ou serviço, a inovação tecnológica, a inovação de marketing, reposicionamento de produto ou de marca e você pode ter inovação de modelo de negócios. A educação à distância até o presente momento, a meu ver, ela é uma inovação que incorpora alguma tecnologia que é nova na educação e ela incorpora uma inovação principalmente de modelo de negócios, que é como que eu entrego, né, o serviço educacional e como que eu trabalho com polos como apoiadores, seja em nível comercial ou de suporte pedagógico para os alunos. Agora, eu não entendo que a EAD ainda chegou, realmente, ela está apenas patinando na inovação enquanto serviço no sentido de ela realmente transformar a abordagem didática e pedagógica, ela realmente mudar a relação de ensino e aprendizagem. É muito comum nós vermos tecnologia de ponta, satélite, streaming, internet, filme, o que for, conteúdo e as pessoas estarem usando dentro de um modelo tradicional de aula. Então, nós estamos apenas iniciando. Agora, mesmo só iniciando, a EAD se comprova como algo disruptivo no sentido de que ela permite o acesso de pessoas que antes não tinham acesso e amplia com isso esse segmento de estudantes, que no caso de outros segmentos é usuários ou clientes. Bom, se nós apenas começamos a arranhar o que é uma inovação realmente que vai acontecer na educação e, para ser considerada uma inovação radical, e já assim chegamos a 1 milhão e quase 300 mil alunos matriculados em graduação, não sabemos quantos de pós-graduação, mas com certeza é mais de 500 mil. E se você pega a pesquisa da TIC Educação e TIC Domicílios, você teve mais de 8 milhões de pessoas que fizeram algum curso livre online no ano passado, você vê que nós estamos à beira de uma revolução. Agora, quando você fala da inovação desenvolvida dentro de casa, o mais importante, eu vejo cada vez mais na questão de desenvolver uma cultura de inovação, é a cultura organizacional. Quando nós falamos de cultura organizacional, tem vários aspectos envolvidos, mas um deles é a questão de poder. Então, às vezes você chega numa instituição de que quem está liderando a implementação da EAD é alguém que veio da área de TI, em outra é alguém que veio da área pedagógica, em outra é o dono da instituição que tem o interesse basicamente mercadológico, financeiro. Então, dependendo de em quem, em quais mãos são colocadas a implementação da EAD, você vai ter, às vezes, uma confusão entre atividade fim e atividade meio. Então, você vai encontrar instituições que, de repente, viram, são instituições educacionais e que apostam uma fortuna em virar fábrica de software, fábrica até de hardware, importando hardware com a sua marca da China, por exemplo, e querem fazer tudo dentro de casa. E, na minha opinião, isso não é atividade fim de uma instituição educacional. Agora, o poder está na mão, às vezes, se alguém acredita nisso. Do outro lado, também, hoje, o volume de tecnologias, startups, empresas que vêm ofertar serviços para as instituições educacionais e, geralmente, prometendo uma revolução, é muito grande. E o problema é que todo mundo quer virar seu sócio apenas nas coisas boas. Ah, não, então eu cobro por aluno. Eu não quero saber se o aluno está de implante, se o aluno evadiu. Eu não fecho um acordo com ninguém que queira cobrar por aluno. É muito raro eu poder fazer isso. Porque eu não preciso de sócio. E aí, quando você descobre que, dessa ampla gama de tecnologias e startups disponíveis que nós temos hoje se oferecendo para a educação, na verdade, eu, às vezes, tenho dificuldade com um professor ou uma professora que usa, por exemplo, um PowerPoint de maneira mais tradicional possível. Nem inovar com o PowerPoint não consegue. Na hora que eu desafio a, por exemplo, estabelecer um fórum de forma criativa, usando as ferramentas mais simples do mundo, e o fórum não se desenvolve. Então, é um problema de humanware. Não hardware e não software. É, eu acho que você está apontando muitas questões muito interessantes. Em primeiro lugar, onde a EAD inovou, acho que está muito claro. Modelo de negócio e oferta de conteúdo. Mas tem um caminho enorme ainda a ser explorado, que são as modalidades de ensino-aprendizagem, talvez metodologias mais ativas, envolver o aluno, dar protagonismo ao aluno. É um monte de outras questões que nem aparecem aqui. Quando nós perguntamos como as instituições interagem com os alunos, eu fiquei estarecida de ver que as ferramentas preferidas ainda são e-mail e fórum. Quando nós temos N outras ferramentas que podem ser usadas para interagir com os alunos, para promover outro tipo. E receber conteúdo produzido por aluno, promover, produção colaborativa, isso não apareceu. Então, acho que existiu uma grande inovação em várias áreas. Essa é a Beatriz, que é a... Olá, tudo bem? Tudo bem? Vai fazer um vídeo do vídeo. Vai fazer um vídeo do vídeo aqui. Nós estamos gravando... Uma imagem aqui para ilustrar depois lá. Tá. Vocês podem ficar à vontade. Finge que eu não estou... Então, tá bom. O pessoal... A gente está fingindo... Não, não dá para fingir que não está. Isso não acontece aqui. Mas então, a gente retoma e depois... Vamos retomar. A gente está com 13 minutos. A gente podia conversar mais uns 3 ou 4, né? Tá. Então, o que a gente observa é que foi na área de distribuição de conteúdo e modelo de negócio. E não de novas metodologias de ensino e aprendizagem, né? Nada mais disruptivo assim. E isso realmente exige outras tecnologias, outras habilidades, né? Como você acha que a gente vai conseguir ultrapassar essa próxima barreira, que é a das novas metodologias? Aliás, deixa eu já fazer o comercial, André. Por favor. A ABED definiu o tema do Censo 2016. Uau! E nós vamos enfocar, além de todas as questões que sempre são feitas, vai ter algumas questões sobre novas metodologias pedagógicas com foco em metodologias ativas. Então, aguardem o Censo do ano que vem. Mas, Luciano, você já pode prever um pouquinho o que nós vamos encontrar no Censo do próximo ano? Olha, eu creio, Bertino, que nós realmente estamos num momento muito privilegiado. Assim, quem está preocupado com esse assunto e já está na atividade, nós estamos num momento muito privilegiado, que é um momento de mudança. E aí você vê, por exemplo, nós de um país, de uma herança colonial, escravagista, né? Por exemplo, um amigo meu entregou uma tese de doutorado agora no Canadá em vídeo. Ele entregou um vídeo. A pesquisa dele, ele fez, ele entregou a tese dele em vídeo. Não escreveu nada. Não precisa ser aquele texto que a gente escrevia. Sim, gente. Nós estamos, assim, vivendo um tempo em que o conhecimento, ao se transformar em informação, vai adquirir múltiplas possibilidades. Nós vamos chegar a um tempo em que a tecnologia, como nós falamos há pouco, é uma questão bícola. Nós não vamos mais pensar em tecnologia. Então, assim, eu vou ter uma janela na minha casa em que eu e você vamos conversar em tamanho natural. Você pode estar no Japão e eu posso estar aqui. Então, eu não vou estar mais pensando que tecnologia que eu estou adotando. Isso vai fazer parte. Mas tem que ser transparente, né? Então, aí, mais do que nunca, é oportuno que a grande discussão, que, para mim, é o cerne da inovação, é mudar, digamos assim, o mindset, o modelo mental, eu entender, eu mudar a minha concepção de educação. Porque nós fomos criados em uma concepção da revolução industrial. Uma concepção de todo mundo aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, em séries, tudo muito bem ordenado, em classes muito bem organizadas, em que a disciplina, ela significa silêncio, obediência. E a EAD não tem esse silêncio, mas tem organização, tem o controle que tem que aprender. A lógica industrial permanece na nossa EAD de hoje, 2016. E se a gente romper com esse modelo no presencial, também vai conseguir fazer na distância? É, é, nós, é aquilo que nós temos dito, né? A EAD, ela contamina positivamente o presencial e leva as pessoas a repensarem as suas práticas. Começa com o próprio planejamento de aula, planejamento de material didático, mas vai chegar nisso, porque uma coisa não dá para caminhar sem a outra. É claro que, no processo, várias instituições vão desaparecer, quem se apegar muito ao passado, várias outras vão surgir, né? E a minha expectativa é que eu digo que nós estamos num momento privilegiado, que o fato de nós estarmos aqui discutindo isso agora, a princípio indica que nós vamos estar dentro das que vão sobreviver, seja ela qual for, entendeu? Porque não tem outra escapatória. Eu fui num evento esses dias que o pessoal de recursos humanos e a profissional apresentou, eu falo, olha, nós falamos de millennials, né, mas daqui a três anos os millennials serão maioria no mercado de trabalho. E é uma demanda dos alunos, os alunos não querem mais receber conteúdo passivamente. É isso, é isso. E quem oferecer outra forma de interação para elas... Mas não é só aluno, qualquer instituição que pressuponha a construção de conhecimento a partir da troca de informação, seja ela uma igreja, seja ela uma comunidade de bairro, seja ela política brasileira, seja o que for, não vai mais aceitar essa passividade. Essa é uma grande revolução, né? Tem alguns livros que eu ando lendo a respeito disso, essa nova forma de auto-organização que está acontecendo. Nós hoje estamos com mais de mil escolas ocupadas no Brasil, ocupadas por alunos, ocupadas por professores, ocupadas pelos mais diversos movimentos sociais, que se auto-organizam via WhatsApp. Eu ia te perguntar onde as instituições se inspiram para buscar inovação, mas eu acho que você acabou de responder. Está vindo uma pressão do aluno, acho que a inspiração está vindo da necessidade de atender esse aluno com a nova demanda. Mas não só, eu acho que tem uma demanda de aluno, que está se comprovando, mas tem uma demanda, com perdão do palavrão, mercadológica. Porque na hora que você é gestor, dono de uma instituição de ensino superior e percebe que quem adota a EAD está crescendo assustadoramente e a sua instituição diminuindo assustadoramente, você tem que rever a sua pática. Então é uma questão de sobrevivência. E aí o aluno, a aluna... Mas é o aluno exercendo o seu direito de escola, né? Vai obrigando as pessoas a reverem o que fazem. De uma forma ou de outra. Ou desaparecer. Não tem jeito. Isso aí. Deu um bom debate, hein? E como você falou, a gente teve um programa anterior que foi ao vivo sobre equidade. O celular, você está em todo lugar. Já tinha um... Eu lembro da Carmen Maia, que ela falava sobre work-based learning, que até foi uma estuda de mestrado. Ela já falava, o celular se aprende em qualquer lugar, em qualquer hora. Qualquer hora eu estou aprendendo. O pessoal trabalha, né? Você tem o trabalho do Sugata Mitra, que ele botou um computador no meio do nada, e as pessoas aprenderam a programar e a mexer no computador sozinho. Acho que a gente pode... Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Porque hoje mesmo saiu no valor econômico um problema da nossa crise jurídica na questão de proteção de dados. Então é... Bom, esse é o primeiro de mais oito programas que a gente vai fazer sobre o Censo AD. A gente teve mais uma participação brilhante do Luciano aí provocando. E a provocação foi boa mesmo, né? Ele não quis contar sobre o que ele ia falar, deixou a gente aqui querendo saber mais. Luciano, obrigado. Betino, obrigado. Obrigada, Luciano. Espero contar com o Luciano mais uma vez aqui. O Luciano prometeu que daqui a um mês ele volta a fazer um ao vivo. A gente vai cobrar, hein, Luciano? Tá bom, um abraço, gente. Obrigado, Betina. Obrigado, Adriana.